Olá! Tudo bom? Tudo bem? Como vocês estão? E aí? Fiquei acharando a aula, tem alguma dúvida? Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato, tá certo? Pra gente tirar essas dúvidas, sanar, ficar tudo ok. Vamos começar a nossa aula de hoje? Espero que vocês estejam muito animados. Vamos dar continuidade, aquilo que a gente já vinha aprendendo na unidade 5. My Toys, meus brinquedos. A gente viu, a gente fez, estudou até a página 48 e hoje nós vamos dar continuidade a partir da página 49, ok? Então, nós estamos aprendendo sobre brinquedos. Lembra que lá no início a gente viu a cenazinha da professora pedindo para os alunos guardarem os brinquedos, que já tinha passado a hora do intervalo, não precisava, não tinha mais tempo para brincar, e eles tinham que guardar os seus brinquedos. Lembra? A gente viu alguns brinquedos, ball, tedbir, car, plane, doll. A gente viu tanto os meninos quanto as meninas guardando os seus brinquedos. A gente também viu bike, train, lembra? Hum, espero que sim. Então, vamos lá, vamos dar continuidade às nossas atividades. Página 49. Nós começamos aí na página 49. Color. O que é color? Pinte. Color. Pinte. Nós temos três quadros. Cada quadro tem aí, ó, desenhos e tem um número em específico. No primeiro desenho, nós temos o quê? Cinco trains. Five trains. Vamos lembrar os números? Quem lembra? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, dez, ten. Então, no primeiro quadro nós temos aí, three, three, three trains. Então, você vai colorir três trains. No segundo quadro, nós temos o quê? Cinco galinhas. Chicken. Chicken. Você vai colorir. Color. Five chicken. Five chicken. E embaixo, nós temos cinco birds. Cinco, pássaros. Você vai colorir. Four. Color four. Bird. Four. Ok? Embaixo, listen and circle. Ó, escute e circule. Aí, nós temos a Emily e a Maggie. Elas estão conversando e elas estão desenhando os seus brinquedos favoritos, os seus brinquedos prediletos. Então, olha só. Eu vou falar, tá certo? Tia vai dizer o que elas estão conversando. E você vai circular o desenho que corresponde ao desenho delas. Quais desses quatro? Que nós temos quatro desenhos aí, ó. Nós temos Ted Beer, Doll, Bike and Car. Você vai circular o desenho que a Maggie e a Emily fez. Tá certo? Então, olha só. Listen. Look, Maggie. A doll and bike. Yes. Devagar. Bem devagar. Listen. Listen. Look. Maggie. A doll and a bike. Yes. A doll and a bike. Então, ó. Circula aí. Vamos agora para a página 50. Página 50. Também, ó. É uma atividade de color. Color. Colorir. Pintar. Agora, não é para pintar de qualquer cor. Não é para pintar de qualquer jeito. Nós vamos seguir uma sequência. Ok? Uma sequência. Preste atenção. Nós temos cinco cores. Cinco cores. E aí, nós temos cinco desenhos em cada linha dessa. Mas, nessas linhas, tem alguns desenhos que não foram pintados. Então, a gente vai pintar seguindo a sequência. Então, vamos lá. Primeiro quadradinho, ó. Primeiro retângulo, na verdade, né? Retângulo lá em cima. Vamos lá? Nós temos... Um teddy bear. Um teddy bear. Um teddy bear. Orange teddy bear. Balloon blue. Green bird. Yellow train. And play. Nós temos... Vou repetir. Presta atenção. Nós temos... An orange teddy bear. Um urso laranja. A ballon blue. Um balão azul. Green bird. Um pássaro verde. Um... Yellow train. Um trem amarelo. E, em seguida, nós temos um plane. Avião. Qual a cor será deste avião? Vamos observar aí embaixo. Nós temos também objetos da cor pink. Rosa. Então, o avião. A plane. Pink plane. Um avião rosa. Você vai colorir ele e pintar de rosa. Então, a sequência ficou qual? Orange. Blue. Green. Yellow. Pink. Esta é a sequência. Orange. Blue. Green. Yellow. Pink. Então, é embaixo. Vamos lá? Começamos agora com... Pink. Ted bear. Um urso rosa. Após o rosa, nós temos... A ballon. Orange ballon. Um balão laranja. Depois... A blue bird. Um pássaro azul. Em seguida, a green train. E depois... A plane. Qual vai ser a cor do plane? Color. What's in the color? Rosa. Laranja. Azul. Verde. E... Pinta aí. Embaixo... A yellow teddy bear. A pink ballon. A red bird. A blue train. A blue train. E... A plane. What's color plane? Qual a cor do avião? Lembre, ó... Que segue em uma sequência. Qual é a sequência? Vamos relembrar. Orange. Orange. Blue. Green. Yellow. And pink. Laranja. Azul. Verde. Amarelo. E rosa. Ok? Página 51. Drawing circle. Agora, olha só. Nós temos aí quatro desenhos. Pontilhados. Você vai, ó... Ligar os pontinhos. Depois que ligar os pontinhos, você vai... Embaixo tem três objetos. Você vai circular o objeto que corresponde àquele desenho que está em cima. Mas, ó... Lembrando. Lembrando, tá certo? Aí, nós temos, ó... Um... Que desenho é esse? Um... Um pato. Um pato. Embaixo, você circula, segue os pontinhos. Embaixo, tem... Flower. Duck. E third beer. Você vai circular o desenho que corresponde ao pontilhado de cima. Ao lado, nós temos o pontilhado. E embaixo, plane, duck, and ball. Circula o objeto correto. Depois, nós temos mais um desenho pontilhado. E nós temos três. Vamos ver? Chip. Bike. And pig. Qual desses é? E logo depois, nós temos o nosso último desenho pontilhado. E embaixo, nós temos... Train. Car. Home. Circula o desenho corretinho. Ok? E embaixo, é só pra você treinar. Pra, ó... Ficar de legal. Ficar de boa. Então, aí é um diálogo. Quando a gente vai perguntar alguma coisa a alguém... Você pode até treinar isso em casa. Você faz um desenho numa folha. Dobra ela no meio. E você vai treinar com alguém. Ou pede pra alguém fazer um desenho. Se alguém fizer um desenho pra você... Você vai perguntar assim pra essa pessoa. What is it? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? E esta pessoa tem que responder o que é neste desenho. É isso que estes dois coleguinhas estão treinando aí embaixo. Olha só. Ela pergunta... Ela pergunta... What is it? O que é isto? E ele responde qual foi o desenho dela aí, ó. Ele desenhou um avião. Então, ele vai responder o quê? A plane. Se a gente desenhar um carro, a gente vai responder o quê? A car. Se desenharmos uma bola, um... A bol. A bol. Ok? Página 52. What is missing? Chico. Aí, nós temos uma atividade bem legal. Tem aquelas tarefinhas que a gente costuma fazer. Aquelas atividades bem legais. Que é um jogo dos sete erros. Alguns têm cinco erros. E a gente vai olhar, confere o de cima, confere o de baixo. Vê o que não tem em marco X. Ou então, a gente circula. É isso que nós vamos fazer aqui. Tá certo? Só que ela é um pouquinho diferente. Como é que nós vamos fazer? Nós temos aí duas imagens. Está aí, ó. A Emily. O Kevin. Estão aí os coleguinhas brincando. A mãe da Emily ali observando. Então, você vai olhar. Qual o brinquedo que tem em cima. E que não tem no desenho de baixo. Tem no desenho de cima. Mas não tem no desenho de baixo. Aí, você vai circular. Aí, ao lado. Qual é este brinquedo? São quatro. For toys. Quatro brinquedos. Ok? E aí, na página 53, é só para a gente conversar um pouquinho. Já que nós estamos falando sobre brinquedos. Você sabia que existem campanhas de doação de brinquedos? Na verdade, existem muitos tipos de campanhas. O que é campanha? A gente faz uma campanha para ajudar pessoas. Existe a campanha do agasalho. Onde as pessoas doam agasalhos. Doam cobertores. Para suprir a necessidade. Para combater o frio daquelas pessoas. Muitas moram na rua. Fazem campanha de comida. Existem diversas. Como o Tia pode dizer assim para vocês. Diversas equipes. Que às vezes levam comidas para as pessoas que moram na rua. Sopa. Cuscuz. Para saciar a fome deles. E aí, nós temos algumas campanhas. E nós podemos fazer tipos de campanhas assim. Olha só. Aí, no desenho de cima, nós podemos ver a Emily e a Maggie com uma caixa cheia de brinquedos. E atrás da Maggie tem escrito assim. We can make a difference. Podemos fazer a diferença. Nós podemos sim fazer a diferença. We can make a difference. Embaixo, nós temos aí, ó. Três fotos verdadeiras. Não é desenho. Aconteceu mesmo. Para você saber. Olha só. Nesta primeira imagem. Operation Christmas Shield. Em Dakar, Senegal. É uma operação de Natal que aconteceu. Que acontece. Lá no Senegal. Aí, olha. Eles estão, ó. Doando. As crianças estão abrindo suas caixas. E dentro está cheio de presentes para eles. Ao lado, nós temos aí, ó. A imagem com o Papai Noel. Children's Hospital. É um hospital infantil. Olha aí, ó. O bom velhinho. Papai Noel. Levando presente para a criançada que está lá no hospital infantil. Muitos doentes que não sabem, às vezes, nem quando vão receber alta e poder voltar para casa, né? Você gosta desse Papai Noel? Hum. Está quase chegando o mês de setembro, tá? Ó. De setembro para dezembro. É um pulo. A gente está chegando no Natal. E embaixo, aí, ó. Crianças. Está vendo? Syrian children in Zatrim. Refuge Camp. São crianças sírias no campo de refugiados. Lá na Síria. Então, existem diversos tipos de campanha. Existem diversas formas de ajudar as pessoas. E a gente pode, sim, ajudar as pessoas. Podemos ajudar doando roupas que a gente não usa mais. Roupas que não cabem mais na gente. Ajudando com alimentos, com campanha do quilo, alimentos não perecíveis. A gente pode, sim, estar ajudando pessoas que estão precisando. Ok? Pensa um pouquinho nisso. Espero que você tenha gostado. Alguma dúvida você pode falar com a tia Raquel. Ok? Ó. Um beijo bem grande. Estou contando as horas, os dias, para tudo voltar ao normal. E eu queria ver vocês na escola. Ok? Deus continue abençoando grandemente. Um beijo bem grande. 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 Obrigado.